De tanto você brigar comigo, nosso amor pode até acabar Eu te falei que essas brigas não vai dar em nada Hoje todo dia você me dá uma namorada Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar o mano pra mulher Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar o mano pra mulher Já que hoje é sexta-feira, de internacionalização Mineiro Multimarcas e mais Mabuti Designer, da EJ, Rogério Oliveira O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado De tanto você brigar comigo, nosso amor pode até acabar Eu te falei que essas brigas não vai dar em nada Hoje todo dia você me dá uma namorada Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar o mano pra mulher Eu vou bater neurose, eu vou bater o pé E na rua vou acabar o mano pra mulher Já que hoje é sexta-feira, de internacionalização Mineiro Multimarcas e mais Mabuti Designer, Rogério Oliveira O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado O palco que tu ama, vai comer, eu tava sentado E aí, JM, fonte do funk Esse jeito eu fico contrata até o FBI pra te ver te gaga, show